Meus amores, bom dia! É com muita alegria que a Tia Liliojo está aqui. A nossa revisão de hoje é a revisão de matemática, isso mesmo. Então, lembrado que a Tia trabalhou com vocês em matemática, nós trabalhamos os números e nós trabalhamos as cores. Isso mesmo, meus amores. Muito bem, fica com a Tia Liliojo e já já estarei apresentando a nossa revisão de matemática para que você faça uma boa atividade tirando todas as dúvidas, tá certo? Preste muita atenção. A Tia vai apresentar aqui um cartaz com uma figura. Que figura é essa? Uma galinha! Isso mesmo! Você achou lembrado da parlendazinha da galinha? Quem está lembrado? Que a gente cantava sempre na sala. Lembra? A galinha bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota dez! Isso mesmo! Nós trabalhamos essa pequena parlenza que fala da galinha que coloca ovo amarelinho. Isso mesmo! E vocês estão vendo aqui o que? Uma galinha com quantos ovinhos? Quantos ovinhos tem essa galinha? Vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez! Muito bem! Nós temos dez ovos nesse ninho da galinha. Isso mesmo! Agora, aqui do lado da galinha, nós temos vários números. Como a gente já trabalhou os números de um a dez, então os números aqui estão todos embaralhados. O que você vai fazer? Primeiro, quantos ovos a galinha botou? Dez! Muito bem! Aí o que você vai fazer? Vai circular o número dez. Isso mesmo, meus amores! Você vai pegar o seu lápis e com a ajuda da mamãe você vai circular o quê? O número dez! Pronto! O número dez é a quantidade de ovos que a galinha botou. Isso mesmo! Agora, o que é que você vai fazer depois? Depois que você circulou o número dez, que é a quantidade de ovos que a galinha botou no ninho, você vai numerar cada ovinho desse aqui. Isso mesmo! Começando pelo número um. Vamos lá! Um! Isso! Muito bem! Dois! Três! Olha aí! Preste muita atenção! Quatro! Cinco! Seis! Tá fazendo? Sete! Oito! Nove! E dez! Olha aí, meus amores! Vocês vão enumerar os ovos começando do numeral um. Isso mesmo! Então, nessa primeira parte da atividade, você vai circular a quantidade de ovos que a galinha botou no ninho e logo após vai enumerar os ovinhos começando do um até chegar ao dez. Tá bom? Fique ligadinho que a gente vai passar a próxima atividade pra vocês fazerem. Muito bem, meus amores! A próxima atividade agora vai ser das mãozinhas. As mãozinhas vão contar quantos anos você tem. E aí, na sua casa, você vai poder utilizar a palminha da sua mão. Isso mesmo, meus amores! Um exemplo. Quantos anos você tem? O que é que você vai fazer? Você vai contar nos dedinhos da sua mão. Se você tem quatro anisos, quantos dedinhos você vai botar? Quatro dedinhos! Isso mesmo! Então, a atividade é a seguinte. Nós temos aqui cinco mãozinhas. Cada mãozinha está estirando os dedinhos. Isso mesmo, meus amores! Aqui, que numeral é esse? Cinco! Então, tá aqui os cinco dedinhos dessa mão. Aqui, quantos dedinhos estão estirados? Um! Nessa outra palminha da mão. Quantos dedinhos estão estirados? Quatro! Ao lado está o numeral quatro. Nesse aqui, três! Isso mesmo, três! Então, ao lado está o número que está indicando quantos dedinhos a mão está levantando. E aqui, dois dedinhos. Isso mesmo! O que é atividade? Você vai pintar a mãozinha que está indicando a sua idade. Se é cinco, você vai pintar a mãozinha com os cinco dedinhos levantados. Se for um, você vai pintar só um dedinho. Se for quatro, a mãozinha com os quatro dedinhos levantados. E assim por diante. Qual é a sua idade? Então, você vai pintar a palminha da mão que está indicando a sua idade, tá bom? Muito bem, meus amores! Próxima etapa da nossa atividade vai ser os morangos. Quem já comeu morango? Morango é muito gostoso! Agora tem a pergunta. Que cor é o morango? O morango é? Isso mesmo! É vermelho! Aí você vai fazer o quê? Vai pintar seus morangos de vermelho. E o talinho do morango, que cor é, tia? É verde! Muito bem, meu amor! Isso mesmo! Agora, depois que você pintar, você vai fazer o quê? Contar quantos morangos você pintou. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, meu amor! Cinco! E vai colocar ao lado o numeral cinco. Um tracinho deitado, um em pé e uma meia lua. Isso! Muito bem! E aqui, embaixo, nós temos a palavra Páscoa. Isso mesmo! Que nós comemoramos neste mês de abril, que passou a Páscoa. Agora, vejamos. Na palavra Páscoa, nós temos quantas letras? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas o que a TIE quer? Não é que você conte as letras. A gente conta porque é importante a gente contar tudo que está ao nosso redor. É matemática! Isso mesmo! Sempre a gente está contando alguma coisa. Agora, eu quero que você circule na palavra Páscoa. Você vai circular de azul. As vogais. Você vai circular na palavra Páscoa as vogais. Vamos lá! O P é uma vogal? Não! O A é uma vogal? Sim! Então, você vai circular a letra A. Você circula de azul. Quem mais? Tem mais alguma vogal na palavra Páscoa? Isso! A letra O. E a letra A novamente. Muito bem! Então, olha só! Na palavra Páscoa, eu vou circular de azul as vogais. Isso mesmo! Agora, a TIE pergunta. A palavra Páscoa começa com qual letra? Acertou quem disse que é a letra P. P de Páscoa. Então, Páscoa começa com a letra P. O que é que eu vou fazer, tia? Lá naquele quadradinho que tem embaixo da palavra, você vai botar a letrinha P. Um palitinho e uma barriguinha. P! Muito bem, meu amor! Prestar muita atenção? Então, essa aqui é a atividade de matemática. Onde você vai contar, você vai escrever a letrinha e você vai pintar. Isso mesmo, meus amores! Então, essa é a nossa atividade de sondagem de matemática. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Quando a mamãe estiver explicando, fique atento e tire a dúvida com a mamãe. Tá certo? Então, boa atividade para vocês. Quando terminar a tarefa, coloque no grupo, porque a tia está marcando como presença e que você está fazendo a tarefinha. Tá certo? Então, tá bom, meu amor. Fica com a sua tarefa e faça bem direitinho para ganhar. Beijinho! Tchau!